Que é um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final, sem final Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena Faz a dor de luzões, valeu a pena, valeu a pena Eu sou esse amor de luxão Esse amor de luxão Valeu a pena Esse amor Valeu a pena Esse amor E aí E aí E aí